E a tristeza diz a ela que Sem ela não pode ser Diz-me numa prece Que ela é a regressa Porque eu não posso mais sofrer Te imagino, saudade, alegria Lidagem aqui Sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza, melancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois há menos pensinhos, há nada no mar Tocos vizinhos que era bem na sua boca Dentro dos meus prazos Só prazo e sal Diz-me no chão Prazo e sal É tanto assim Que eu lavo assim Que eu lavo assim Prazo e beijinhos Sem carinho e sem de fim Me preocupar Me sim Gosto de você Longe de mim Não quero mais Sim Gosto de você Viver assim Vai minha tristeza E diz A ele que Sem ele não pode ser Diz de numa prece Que ele regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade Chega de saudade A realidade é que Sem ele não há paz Não há beleza Só tristeza E a melancolia Que não sai de mim Não sai de mim Não sai de mim Não sai A lenta não há Do que os beijinhos Que eu darei Na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços Os abraços Amor De cê bilhões de abraços Apertados assim подготов fit Cabada assim Colada assim Abraços e beijinhos E carinho sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio De você longe de mim Não quero mais esse negócio de você Viver assim Vamos deixar desse negócio De você viver sem mim Jossu de Silva Isn't it beautiful? Thank you, Jossu